Vlogas Mil Camisas, direto da Eslovênia, no antigo cidade, no antigo estádio central da cidade, que agora está fechado, eles têm uma arena, como grande parte das capitais europeias tem, mas esse aqui foi o estádio durante muitos anos, foi usado não só pelo time local aqui, como também por tudo que acontecia de futebol, antigamente. Está tudo fechado, lacrado pela prefeitura, vamos ver se a gente consegue entrar, vamos tirar umas fotos por cima do muro. A qual é o time da sua cidade?